É tão tarde, quando tu dizes que tens saudades, vai ser tão tarde Não fui eu quem disse para te ir-te embora Mas no final tu já fizeste a tua escolha Para tu não estar-se aqui Para não estar-se aqui Mas Sei que ainda pensas em nós Que queres ouvir a minha voz Por mais que digas Que não me consegues fazer Sei que tens menos Que você é um problema por mim E vai ser tarde